Nós falamos sobre o esporte no Clube Araraquarense, onde o Rodrigo Alvarenga falou sobre a organização do esporte lá, as modalidades que são disponibilizadas no clube e o trabalho do clube com esporte em Araraquara, um clube que sempre deu sua contribuição esportiva significativa para o município. Ele é o gestor esportivo do clube, ele se reporta ao diretor, ao diretor de esportes do clube para montar toda a estratégia de campeonatos, de disputas que acontecem no clube. Ele deve ter muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, porque tem que reunir toda aquela rapaziada, fazer contato de um por um, sorteio, organizar os times que disputam os campeonatos e não é só o futebol, você tem várias modalidades, é um trabalho árduo. E sem contar que o Alvarenga é fisioterapeuta e educador físico e fazendo a parte de gestão agora, não trabalhando com lesões e tal, mas trabalhando na parte de gestão e organização do esporte. Exatamente. Foi um papo muito legal, muito significativo.